Ai Yuri, finalmente chegamos. É, finalmente mesmo. É, tá muito frio, não é? Sim, quase nem esse meu casaco funciona. Esse é o casaco da nossa equipe, você sabe disso. Eu sei, mas nem ele funciona, cara. É, tá muito frio. Tô começando a achar estranho. É, mas tudo bem. Na verdade, se não, também a gente tá nas geleiras, né? É, é verdade. Gente, então, por que a gente não treina? É ou é, eles não mandaram a gente treinar? É. Então é bom a gente treinar, né? Então... Pra gente ficar muito mais forte do que aquela fusão daqueles dois. Eu não quero ficar mais forte do que aquela fusão, só quero ficar mais forte do que eu agora. Entendi. Eu quero ficar mais forte. É, você é mais competitivo. Eu sei. Então... O que que a gente pode fazer aqui nas geleiras? Treinar? Vamos... Vamos nos bater. Sério isso? É, ué. Só treinar? Tá bom. Então... Vamos. Vamos começar... Tá sentindo esse aqui? Sim, tô sentindo esse poder. Tá bom, o que que? É poder pra mim. Tá bom. Mas, que poder imenso. Também tô sentindo. É o que imenso? Será que é... Será que é daquele cara? Qual o nome dele? Eu acho que é Coro. Nossa, o que que ele pode fazer? Ele tá se aproximando. O poder tá se aproximando. A gente vai perder. Só nós dois. Eu sei. O que que ele pode fazer, Yuri? Tem alguma ideia? Também não sei, mas... Mas cada vez que a gente fala, tá mais se aproximando. Melhor. Mas vamos ficar em posição de batalha. Tá legal. Mãe, eu tenho certeza que ele vai vir por aqui. Hum. Já pulei há muito tempo e vocês nem me perceberam. Muito inatentos mesmo, não é? Yuri, ele tava atrás da gente. Tempo tudo. Eu não acredito. Ele... Ele driblou a gente. Como você fez isso? Eu não sei. É. É. Eu acho que vocês não se lembram, minha raça. Ah, maldito. Maldição. Eu não vim pra lutar. Só vim pra pegar uma coisa. O que? Pra pegar o quê? É, mas eu acho que vai ser divertido um pouquinho. Só pra mim ver qual de vocês é o mais forte. É. É óbvio que sou eu. Quer me mostrar, garoto? Sim. Yuri. Eu vou. Eu não só vou mostrar que eu sou mais forte, como vou mostrar que eu vou ganhar. Não vai adiantar nada, sabia? Você nunca vai ter o que merece, não é, garoto? Tudo bem. Vocês dois podem vir. Eu quero. Eu quero. Com minha forma base. Ver o que vocês conseguem fazer contra mim. Você tá duvidando da gente? O que vocês acham? Tá legal. Vamos lá, Yuri. Vamos. Esse teleportezinho de Metis Gela não vai adiantar. Ah, é? Oh! E, Yuri! Oh! Não vai adiantar vocês contra mim. Sou Deus. Todo o universo. Oh! Espotezinho. São uma baratinha pra mim. Oh! Toma essa. Oh! Oh! É, vocês só são mais baratas pra mim. Oh! Oh! Yuri! Sai daqui! Muito fácil. Oh! Muito fácil, é. Vamos ver. Yuri! Oh! Giyanzang! Giyanzang! Cancigou! E aí, quem é o mais forte? Eu. Mas como? Eu não vejo ele me batendo. Mãos invenzíveis. Meu poder mágico. Antes ele faz um ataque, mas não adiantou nada. Só esse é o poder que vocês têm? Um poder de uma formiga. Eu acho que eu já decidi quem é o mais forte. O quem sobreviveu mais. Tudo bem. Eu acho que... Você. Eu acho que... Hã? Mas por quê? O que você quer comigo? Eu acho que ele não veio buscar alguma coisa. Ele veio buscar... Um ser vivo. Que por acaso é... Isso mesmo. Eu vou... Levar esse carinha pra mim. O que? O que? O que isso vai fazer? Hum? Não. Importa pra você. Mas como você vai me levar? Eu controlo meu corpo. Mas pena que... Teleporte. Marcos! Não!